A Dona Ivone Essa joia rara trouxe clementina Junto com o grupo tempero Cristina, Monteiro, Leio, Juvelina Alcione, Tete, Carvalho Pegaram uma talha e chegaram em cima Foi só pra contrariar Dona Sandra de Sá e Eliana de Lima Olha que festa, que festa Do fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Olha que festa, que festa Do fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Raça negra e só preto Veio com nesse brandão Negrito de juventude Chegaram com sensação Junto com o amigo e neto Neguinho da beija-flor Sem compromisso e culto malícia Cravo de ases também aparrou Olha que festa, que festa Do fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Olha que festa, que festa Do fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Originais e um toque a mais Veio com Catinguelê Os demônios da garoa Chegaram uma boa com o seu prazer O Belito e o Martinho Diogo Nogueira e Gabrielzinho Cacanela, Cacanela, Mulegipi, Razzarte Populas, Zeca, Pagodinho Olha que festa, que festa No fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Olha que festa, que festa Do fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Biro do Cavaco e o Royce Passaram no JB Pegaram Jair Rodrigues, Bezerra da Silva E DMA e GP Avisaram que o grupo contrário Exalta a samba Tá vindo também Trazendo toca do coelho Razão brasileira Que é o Jorge Bem Olha que festa, que festa No fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Olha que festa, que festa No fundo do meu quintal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal Todo mundo tá dizendo Que a festa foi muito legal 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 Obrigado.